Pra você que é investidor e gosta de verde, de praia e de espaço, casa pra reforma, lá do praia, Mangaguá. Vamos conhecer? Bora lá! Bem, fundo da casa, olha o espaço que você tem. Tem até pés aqui futíferos, né? Um espaço aí pra uma possível piscina, ou então um espaço gourmet com churrasqueira, espaço bem amplo mesmo. Isso é o fundo da casa. E por favor, curte o vídeo, compartilha, pra ajudar outras pessoas a adquirirem até seu primeiro imóvel aqui no litoral. E por favor, se inscreva no canal, porque assim você sempre vai estar recebendo vídeos novos e de oportunidades de imóveis aqui, tanto em Mangaguá e em região. Vamos conhecer agora a casa. Vamos lá! Então aqui ó, tem até uma passarelinha aqui pra você ver, né? O fundo da casa, que realmente é bem, bem amplo. Um detalhe que é uma casa pra uma possível reforma, né? Até mesmo por ela ser antiga. E a grande vantagem, você está na segunda quadra da praia, ou seja, passou um quarteirão à frente, já é a praia. Aqui seria a área de serviço, né? Com varal, né? Aí, após o corredor, tem essa porta que se dá diretamente na cozinha, mas a gente vai entrar por dentro da casa. Agora a gente vai conhecer a frente aqui da casa. Aqui ó, frente da casa, não é geminada. Tem uma estrutura diferenciada, né? Aqui ó, até me afastar mais. Aqui. Espaço aí pra três carros, até mesmo quatro, tranquilamente. Olha, você já entra nessa sala aqui, de espera. Uma sala de dois ambientes, né? Tem esse primeiro ambiente, tem esse segundo ambiente, que é bem amplo. Uma casa pra reforma, preço, toda a descrição do imóvel. Na própria descrição, que está abaixo do vídeo, você vê todas as informações do imóvel. Bairro, metragem, a região, distância da praia, valor. Aí, após a sala, você tem o primeiro banheiro social. Grande o banheiro. Primeiro no imóvel. Só o fato de caber duas belites, você já percebe que ele é grande, né? Esse aqui é investidor, aposentado, gostaria de ter uma casa, com até alguns reparos, muito próximo da praia, essa é uma grande oportunidade. Aqui você já entra na copa da casa. Aqui. Essa aqui é a porta que eu falei pra vocês, né? No início do vídeo, que você tem acesso lá fora. Aqui é a cozinha. Aqui. Cozinha. Passa pela copa. Aí você vem pra suíte. Suíte bem ampla. E aqui né, suíte também, eu digo que uma casa de reforma são coisas que toda casa de praia precisa né, de uma reforma bem básica. E agora a gente vai conhecer a rua, vamos lá pra rua. Imagine um lugar né, onde vai ser sua casa da praia, essa é a frente né, da casa, essa são a rua né, onde tem moradores morando e sucesso e paz aí pra todos, forte abraço. Tchau.